Beleza família, tamo ao vivo aqui na ilha mais linda do mundo Itamaracá Cê tá vendo imagens de shortinho gostoso É o hábito que vai apitar hoje aqui o torneio Shortinho gostoso Torneio Pais e Filhos Aqui Muitas lendas já, tô ao vivo já, viu Tem que bater uma foto dos caras aí, porra, marcar a presença do nosso amigo Isca Ô Isca, é de pai pra filho mesmo, que o filho não tem meia, o pai também não, né É complicado, né, véi De pai pra filho mesmo, né Até a meia do pé não veio Rapaz Não, não, de pai pra filho, ó O pai não tem a meia Quando eu olhei pro filho, tem não, também não Chegou atrasado, sem sapato e sem meia E sem moral E sem moral, tá nada Acabou-se, misericórdia É isso, galera Serão oito duplas aqui no torneio Torneio Pais e Pais e Filhos aí, meu filho Tudo bom? Certinho? Vai brincar um pouquinho também hoje? Ou vai ser campeão no torneio? Quem sabe, né Deixar, né? É É desse jeito Boa sorte aí, viu Tamo junto Tamo ao vivo já No Instagram O Vitor O Pogba tá passando aqui as instruções do torneio Torneio aqui no Rio Amba Só site do Rio Amba e Itamaracá São as regras aqui São as regras aqui Ô Xande Não vai aguentar não Mas quem corre é a bola, né? Não, mas aqui tem que correr os dois Tem que correr os dois, né? Seria que o Juiz tá ali, ó Um Dois Três E é shortinho gostoso E shortinho é exigente, viu É exigente Vamos lá Pau ímpar pra ver quem sai com a bola Ganhou aqui, hein Ian e Isca vão começar o jogo Contra José e Jonatas Primeiro jogo da noite O torneio aqui na ilha de Itamaracá Rola a bola Ô shortinho É só dez minutos, né? Só dez minutos Sem patar, shortinho Vamos embora Vem aqui, Ian com a bola Isca do outro lado É o torneio Paz e Filho Vai bater Tá fora Arriscou a primeira É aqui Só site do Rio Amba e Itamaracá Vai tentar o lançamento na frente A bola foi forte demais Evitou a saída O Isca tá pesado Ele vai pra cima Vai tentar a finta Volta Pode tocar atrás O Isca tentou na caneta Do Isca voltou Vai, José Vai, José Pro meio Isca dá o bote por baixo Faz o corte Ô querendo Isso tá valendo dinheiro Claro E tu acha que os pais dos caras iam sair de carro Se não fosse pra valer dinheiro Aqui é pra ganhar a tinta Hoje é sábado Amanhã é domingo Aí o José com a bola O Jonathan tá na frente A bola foi forte demais Posse de bola agora pra Ian Ian Isca Vai sair ali Tocou Passou errado Volta na frente o Ian Deu tapa na frente Ele vai pra cima O Jonathan cortou Bota pra fora É só dez minutos Se empatar é shootout Agora sim Aí o Isca Olha lá Botou na frente o Isca Vai bater Cruzado pra fora Vocês tem que entender Que o cara que joga sem meia Ele tem uma aderência maior no pé A Isca tá sem meia por isso Olha o toque Vem o José O Jonathan passou Recebeu o Jonathan Sapato estiloso Olha o Jonathan Vai pra cima do Ian Balança o corpo Deu o toque pro lado Botou o corpo nele Vem o José Aí bate em cima do Do Isca Volta pro José Vai tentar na habilidade Jogadinha Com o Jonathan Marcação aperta O Jonathan Tentou o giro Bola fora Olha o Ian Olha os dons olhos Vai tentar passar Balança Deu o tapinha na frente Deixou o Jonathan pra trás Avançou o Isca Bateu Falta Pegou o shortinho gostoso Shortinho gostoso Marcou falta Vai pra cima Vai pra cima do Jonathan Balança Puxou na canhota Fora Posse de bola pra José e Jonathan É o primeiro jogo do torneio Aí o José Deixou pro Jonas Fez a tabelinha Torneio Pais e Filhos Aí o José Vai avançando Pra cima do Isca Vai avançando Deu o tapa José O Isca botou o corpo na frente Posse de bola Aí vem Com a bola Vai pedalando Vai pra cima do Jonathan Volta lá pelo outro lado Aí o José Vai pra marcação Vem Balança o corpo Gingou De um lado pro outro Puxou pro lado esquerdo Fez a finta de letra Aí ainda o Ian Tentou Deu o tapa na frente Ele com a bola ainda Aí em jogo Olha o toquinho do outro lado O Isca O corte por baixo Pra fora Pra fora O Ian sentiu Sentiu aqui o Ian Agora valeu São dez minutos O Ian tocou Vem O Isca Pra cima do José Tentou a finta Perdeu Isca Vai bater Pro gol Mostra de bola De novo aqui O Ian Isca Qual o tempo Shortinho Quase cinco minutos Jogados O Jonathan Recupera a bola Aí o José Vem o José Vai arriscar Fora Bola fora Zera Zera o jogo Aí o Ian Com a bola Tenta a jogadinha Vai ali Pra marcação Em cima do Jonathan Ele faz o break O Jonathan Estica o pé Tá valendo tudo isso aí Tá valendo tudo Ian Balança Vai pra cima Gingô Sensacional Chamou pra dançar Puxou o canhotinho Pegada do goleiro Isca Que lindo Que lindo Que lindo E não tem beijinho Não é? Depois né Que lindo Um para Ian E o Isca Zero Para José E Jonathan Primeiro jogo Do torneio José Com a bola Vai José Vai pra lá Pra cá Tentou no corredor Botou o corpo Na frente E o goleiro Fica com a bola Ian De novo Vai chamar O Jonathan Aqui pra marcação Vai num pra um Aí chuta Ganha posse de bola Oi boa noite Tudo bem Vai sair Rapidão Aí o Isca Fez o giro Ia bater o Isca Tentou Chutou Foi de graça Essa bola Pro goleirão Que lindo Que lindo Família Boa noite Jonathan Tocou pro José E agora José 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 Não pegou a bola É lá Posse de bola Aranha e o Isca 1x0 1x0 Aí Ele chuta Bola fora Posse de bola Aqui pra Ian E o Isca Vão vencendo Por 1x0 Avalendo Aí o Jonathan Bota a pressão A sobra de bola Lá pro goleiro Vai sair de novo E o Isca Tentou Opa E o chapéuzinho bonito Vai tentar o passe perigoso Pelo meio Vem o Isca A pressão Rola fora Qual o tempo Shortinho gostoso 7h10 7h10 Falou Shortinho gostoso Pediu tempo Pediu tempo Pediu tempo Pediu tempo Parou o jogo Vamos ver o tempo aqui Shortinho 7h25 7 minutos e 25 Para aqui Pede tempo O Isca Menino Shortinho Rapaz Shortinho Tem habilidade É o primeiro jogo Do torneio São 8 duplas Agora José e Jonathan Vão ter que ir pra cima Com tudo Reta final O tempo Tá acabando Vamos lá Shortinho gostoso Posse de bola Devolvida Recomeça o jogo Vai lá pro cantinho De novo A espinta bonita Do Ian Chamou o Jonathan Pra dançar de novo Ele faz o break O Jonathan Vai Deu Bote Jonathan Defendeu Bateu Outra defesa Posse de bola Agora pra Jonathan E José José com a bola Ai pra cima Do Isca Ai vai tentar O corte pelo meio José E o Isca Fez o carrinho Por baixo A galera já perde O final do jogo Ai o José Vai pra cima O Jonathan Passou José Pra cima O goleirão Saiu Saiu Aí o chute Em cima Da marcação Posse de bola De novo Ai o Isca Chute Travado Quicou fora A bola Vai gastando Tempo Vai ganhando Alguns segundos Ali Aí o Isca Tentou Lançamento Lá na frente É a reta Final do jogo Vai se classificando O Isca Aí Ana Primeiro jogo Aí Ana Recupera O Jonathan Vai botar pressão Ele balança Pra lá Pra cá Tentou o chute Vamos ver O que o shortinho gostoso Marcou Será que o shortinho gostoso Marcou O shortinho gostoso Jonathan O Isca Deu tapa na frente Isca Pegou o goleiro Vem Jonathan Pode passe Adiantou demais Adiantou demais Aí o Isca Acabou dando passe Acabou Fim de jogo Vitória Vitória Por 1x0 Aqui Aqui é igual A casa de praia É tudo compartilhado O Isca Usou o sapato Agora vai devolver A posse Pro dono É pra poder O Vitinho Também utilizar Agora vai Se ele ganhar Vai ganhar pra ele O primeiro jogo Já foi Agora vamos pro segundo Vamos pro segundo É o torneio Pais e filhos Já já a gente volta Pro segundo tempo Segundo tempo Pro segundo jogo Vamos separar as lives Aqui no torneio É o torneio Pais e filhos Aqui na ilha de Itamaracá Já já a gente volta